Olá, na última semana Belém viveu momentos mais especiais com a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. E o Nazaré Notícias de hoje será mais que especial. Nós vamos rever os principais momentos do CEM 2016. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar com os melhores momentos do Congresso Eucarístico Nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Presidida pelo legado pontifício Dom Cláudio Humes, que lembrou o grande amor dos paraenses por Nossa Senhora de Nazaré, Os momentos de beleza e de demonstração de fé aconteciam a todo instante. A entrada do ostensório no estádio do Mangueirão, trazendo Jesus Eucarístico, comoveu a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 A missa com a população de rua foi outro momento marcante do Congresso. Então é por isso que essa missa aqui é também, ela quer ser um momento forte desse Congresso. E por isso, também queremos com isso dar força àqueles que estão trabalhando com os pobres. As cáritas desse Brasil, as comunidades especialmente dedicadas aos mais pobres, as pastorais sociais, enfim, tantas forças, os vicentinos antigos, que ainda hoje são uma força. Mas eu não quero começar a citar, senão vou esquecer alguns. Mas há tanto trabalho também por esse Brasil lá fora sendo feito. A partilha do almoço também trouxe o tom da solidariedade a esses irmãos tão esquecidos. As 15 horas mais uma celebração eucarística na Catedral. Talvez seja este o momento, o Congresso Eucarístico, para o Senhor fazer surgir na sua igreja mais trabalhadores, mais trabalhadoras para a sua vinha. Na escadinha da Praça Pedro Teixeira, o navio da Marinha Bracuí chega trazendo Jesus Eucarístico. Dom Alberto recebe o ostensório e o conduz até o portal da Amazônia, onde centenas de pessoas aguardavam ansiosas a chegada do Santíssimo. Que o santo sacramento é o próprio Cristo Jesus, seja adorado, seja amado, nesta terra de Santa Cruz. Cantemos juntos, seja adorado. No encerramento do dia, padre Reginaldo Manzotti cantou para todos. Sentir as discórdias e as indiferenças. No hangar, aconteceram os simpósios teológicos. No mundo em que tudo está fragmentado, as atividades são dispares, nós fazemos tantas coisas que se a gente não tomar cuidado a gente fica esquizofrênico, fica estressado. Eu tenho que pagar conta, tenho que cuidar dos doentes, tenho que visitar fulano, tenho que cuidar da catequese, comprar livrinho e buscar hóstia e fazer... É tanta coisa, tanta atividade dispersiva que a gente precisa ter um centro. Na paróquia da Santíssima Trindade, a missa é em rito ucraniano. Slava, Jesus Cristo! Slava, Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! A noite no estádio do Mangueirão, 1.192 crianças receberam o corpo de Cristo pela primeira vez. Dom Alberto convidou todos a voltarem no tempo e falou da importância de nos tornarmos como crianças sempre disponíveis para Jesus. Eu peço a todos que olhem para esses meninos e meninas e peço também a todos, sem exceção, visite lá dentro do seu coração a sua primeira comunhão. E agradeça a Deus. Depois, se queremos entender todas as coisas, aceitemos o convite de Jesus a nos tornarmos como crianças. Quem ajudou vocês, criançada, a se preparar para hoje? Nossa grande homenagem aos catequistas e às catequistas de nossa arquidiocese. No dia 19, a missa da catedral, presidida por Dom Claudio Humis, foi a celebração das dioceses da Amazônia. Pelo pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter na planície da fraternidade. E os nados, florestas e povos, bendizei ao Senhor na canção, bendizei ao Senhor na canção. E as igrejas da Amazônia, hoje estamos aqui, exatamente para, junto com o Papa, assumir isso com força. Ajudar o nosso povo a pensar sobre isso. Ajudar o nosso povo a decidir sobre o que fazer. E o que exigir dos governos. O Papa chega a dizer que o povo tem que se organizar e pressionar os governos para que eles realizem. Porque tem forças econômicas fortes demais que impedem o governo a ter força para fazê-lo. Ele diz duas vezes, ele diz que o povo tem que se organizar e pressionar os governos a realizar essa mudança. Que é uma mudança muito séria, é claro, pacificamente, democraticamente, mas fazê-lo. No bairro da Cidade Velha, o grito da Amazônia veio chamar a atenção para as problemáticas sociais que ocorrem em toda a região. Nunca perguntaram os índios a respeito de Belo Monte. Não perguntaram os ribeirinhos. Não perguntaram a cidade e o campo. Simplesmente decidiram em Brasília, de fazer um projeto de tamanho gigantesco como Belo Monte. E hoje está ameaçado até de não funcionar, porque tem erros gravíssimos de engenharia. Como se pode sacrificar um rio? Como se pode cortar a veia da Amazônia? Como se pode enterrar as esperanças de polos que hoje estão ameaçados? À noite, no Estádio Olímpico do Mangueirão, foi a vez da juventude. A alegria tomou conta das arquibancadas e mostrou o pulsar juvenil da evangelização na Amazônia. Com muita alegria, nas palmas! A palma da mão! A palma da amazônia A palma da amazônia Na noite, a reflexão se deu em torno da Eucaristia, misericórdia e juventude. A missa foi celebrada pelo legado pontifício, o cardeal Dom Cláudio Hummes, que chamou a atenção para a mensagem do Papa Francisco, onde fala que os jovens devem ser evangelizadores de outros jovens. Meus queridos jovens, minhas queridas jovens, é nas mãos de vocês que está o futuro da igreja. Portanto, aquilo que Jesus Cristo conquistou com a sua morte e a sua ressurreição, isso está sendo entregue a vocês. A noite encerrou com a apresentação do padre Reginaldo Manzotti. Quem está me acompanhando aqui, quando terminar o congresso, tem que sair com uma certeza. Eu saí ungido do Espírito Santo. Eu vim para o congresso e volto renovado na fé. Quem quer isso? Diga eu! No sábado, o dia começou com a celebração eucarística na Catedral, presidida por Dom Cláudio Hummes. Vem a adoração ao Teu eterno amor, onde estamos juntos, unidos a Ti. Vem a adoração ao Teu eterno amor, onde estamos juntos, unidos a Ti. Vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós, Ele está presente aqui. Foi o dia para viver o Sacramento da Reconciliação. Várias paróquias da Arquidiocese realizaram a Jornada da Misericórdia. Aliás, não só o ano da misericórdia, a vida inteira, a vida de misericórdia. Mas, para isso, nós precisamos crescer, crescer interiormente. Precisamos conhecer a palavra, interiorizá-la, conhecer os testemunhos dos grandes homens e mulheres de fé. Para isso, precisamos nos reeducar na dimensão da misericórdia. Eu creio que a figura do Papa Francisco, a sua proposta e o ano da misericórdia, nos ajudarão muito a viver e a ter em nossa caminhada o olhar misericordioso com o Pai. No Estádio Olímpico do Mangueirão, a missa, presidida mais uma vez pelo legado pontifício, Dom Cláudio Humes, teve o seu ponto alto com a procissão eucarística e a saída de um sacerdote para cada paróquia com o Santíssimo. Oh, Rei da Glória, amor eterno a Ti, oh, Rei de Amor, Amamos nossas vozes a jantar e no Foro Selecção. Deus está aqui, ao grito dos Alcães, exaltemos com o Cus Angelicão. No domingo, dia 21, último dia do 17º Congresso Eucarístico Nacional, a missa, presidida por Dom Raimundo Damasceno, já dava o tom de despedida dos dias intensos vividos em torno de Jesus Eucarístico. Belém foi nesses dias o altar do Brasil. Daqui fizemos irradiar para todo o país a nossa experiência de fé. Daqui, com incontido entusiasmo, bradamos para todo o Brasil a afirmação de que o Senhor está vivo entre nós, como os discípulos de Amaus. Nós o reconhecemos no partir do pão. À tarde, na Praça Santuário, a missa solene de encerramento do 17º Congresso Eucarístico Nacional. O encerramento do nosso Congresso coincide com a festa da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Uma coincidência feliz e inspiradora, visto que nosso Congresso foi todo ele acompanhado pela devoção fervorosa à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia. Uma procissão levou o Santíssimo até o Forte do Presépio para a bênção final. Ali, onde há 400 anos a cidade de Belém nasceu e com ela a evangelização na Amazônia, aconteceram momentos de comoção e despedida. Amazônia, será que a bendito�ar o Canapos RolIII? O meu coração Eu quisera Esta noite e dia O meu coração Senhor Jesus Cristo Que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedem-nos a graça de venerar de tal modo Os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós O fruto de vossa redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém É prazer, 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 prazer É prazer, prazer, prazer Foram dias intensos Onde a capital paraense tornou-se a capital mundial da Eucaristia Jesus Eucarístico passou por tantos lugares Nos confins da Amazônia E reuniu multidões em torno de sua misericórdia Foi sem dúvida um momento histórico para a igreja de Belém e do Brasil Depois desses dias vividos Nunca mais seremos os mesmos O pão do Senhor nos renova E nos encoraja a continuar a caminhada missionária Vivendo um amor partilhado por todos E reconhecendo o Cristo vivo Em cada pessoa humana É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz A Eucaristia a visão nos conduz E nesta mesa Eleva a Deus um sacrifício de louvor É missão de toda a igreja Viver no mundo a partilha do amor O Brasil em Belém se faz louco No altar do Senhor comunhão Cristo aponta para a Amazônia Missionária partilha do pão É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz De todos os povos De todos os povos, toda a raça e toda a língua De todas as tribos e toda a nação Unidos na Santa Eucaristia Sacrifício de louvor e adoração A família, as crianças e os jovens Os enfermos e tudo o que há Encontram na Eucaristia Eucaristia O alimento Saludar É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz A missão da igreja tem a sua raiz E alcança o seu fome na celebração A palavra de Deus diz Que o reconheceram ao partir o pão O mistério da igreja realiza Tudo é graça, riqueza e dom E todos o caminho a Maria A estrela da evangelização É Belém a casa do bom É Brasil, terra de Santa Cruz Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz Bendita és Maria, terra de Santa Cruz Amazônia o Brasil se reúne Eucaristia a visão nos conduz Bendita és Maria, mulher da Eucaristia Amazônia de Belém e de Nazaré Quatro séculos de devoção Rio de amor, esperança e fé Tu que trazes contigo teu Filho Em teus braços nosso Salvador Ele que nos acolhe e oferece o sacrifício redentor É Belém, a casa do bom É Brasil, guerra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne É Eucaristia, a missão nos conduz É Belém, a casa do bom É Brasil, guerra de Santa Cruz Na Amazônia o Brasil se reúne É Eucaristia, a missão nos conduz